Meu amor, meu amor, vamos conversar Quantas vezes já conversamos, nego, e não teve nada Isso é normal entre casais Não, não adianta, estou muito fora Não me deixe, o que será de mim no mundo sem você Quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprende nessa vida E vive de ilusão, é mágico Eu e você, faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não consegui E a pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe 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 Não me deixe